E aí, meu pessoal, um bom dia para todos vocês. Estamos aqui nessa roça aqui de Ninho. É do nosso vizinho, para morar lá de frente, lá de casa. Aí ele gosta de plantar batata e planta aqui nessas terras. Aqui é as terras de Dedé Marinho, um parente da gente. Ele disse que já está boa de tirar a rama. Quando a batata está madura, já está grossa, aí já pode tirar a rama que é para plantar em outro canto. Aí chamei Zé Barriga ali, Zé Barriga Agricultor. Já está ali, já está tirando rama. Não pôde vir hoje, aí a barriga veio. Aí é para plantar lá em cima, no terreno onde vai fazer a casa de Jonas. Lá nós tiramos as bananeiras, tudo, já arou a terra, já começou a cavar os canteiros. Aí já vamos levar essa rama para plantar lá nos canteiros que foram cavados. Daqui em dia dá para ver lá o terreno negro. É lá na frente. Aquela parte lázinha, vermelha ali é onde é o terreno lá. Aí depois pronto, aí vamos fazer esse roçado. Lá vai ser quase duas tarefas de terra. Vamos plantar tudo de batata. E com o rendo dessas batatas aqui, já ajuda na construção da casa também. Aí dá tudo certo, se Deus quiser. Quem planta um dia colhe, que a verdade é essa. Aí vamos tirar a rama agora, para não perder tempo, para daqui a pouco a gente levar para lá, para a serra, para a gente plantar. Vamos lá. A barriga já está desde cedo aqui, já tirou bastante rama, não foi? Já tirou bastante rama aqui. A minha ali, olha lá. E essa daqui? É de jó. Ah, é de jó, não é? É. Acho que eu tirou bastante rama lá em cima. Ah, está lá em cima, não é? Pronto. Devagarzinho, vamos. Tu saiu água? Não. Não. E eu pensei que tu tinha trazido, não trouxe não, foi? Não, trouxe lendo, não foi? Eita, meu Deus. Mas nós terminamos já a barriga, nós, não é? É. Vamos tirar um feixe aqui e vamos embora. Mais tarde a gente tira mais. É. Olha a rama com a pipira. É só adormir, porque a batata está meio enorme. É, essas partes aqui de cima a gente deixa. É. Aí tira só a que está aqui no meio do canteiro. No meio do canteiro. Aí pegando elas assim, olha. Aí corta mais ou menos assim. Isso é uma comprida, né? É. Para ficar desse tamanho, assim, olha. É o tamanho certo para plantar. Né? Porque a gente tem lá, mas não é desse tipo aqui, né? Nós temos da branca. Mas ainda vou plantar um pouquinho dela também. Você pode tirar também. É. Essa daqui é mais vendável, a vermelha, do que a branca. Tem canto que a branca é mais vendável. E outros cantos que a vermelha vende mais. Mas botando um pelo outro, a vermelha vende muito mais. Ah, tá. É. Porque quem pega, por exemplo, para levar para a feira, quem pega 30 sacos dessa, só pega 5 da branca. É, tem essa diferença. Aí para vender, a vermelha vende mais, mais rápido. Aqui a saída da branca só é mais em quebrangulo. Só em quebrangulo aqui vende mais a branca. Palmeira já é a vermelha. Em quebrangulo você leva 10 sacos brancos, você vende. Se levar uma vermelha, não vende. Não vende, é o contrário. É, é por região, né? É por região, é. Por cidade lá. O pessoal tem feira lá, né? É. O pessoal gosta mais da batata branca, né? Eu vou para o sertão, só vende essa vermelha. É, o sertão só é a vermelha, acho. O sertão é a vermelha. Tá vendo? A batata aqui está bonita, a batata de mim, tá? Está bonita. Graças a Deus. Muito trabalho, né, que foi aqui, né? Mas para a cidade da gente tem a recompensa, né? Tem. Acabar esse canteiro, canteiro para canteiro, né, nego? Trabalhoso, né? Trabalhoso. A batata. Mas é assim mesmo. E é assim mesmo. A vida do agricultor é essa. É. Não para. E aí, Zé, o espinho já está... O espinhaço já está doendo, né? Dói, minha filha. Está baixado, né? É. O meu aqui não está segurando, eu estou bem. Eu vou parar para ajudar também. Muito bem, meu amor. E aí, minha gente, já tiremos três fechos. Vamos levar dois agora. Aquele, aquele lá. E ficou um lá na roça ainda. Dois, ficou um lá na roça. Mas isso aí só dá para melar, né, barriga? É. Você vai precisar tirar mais. Ah, vai precisar tirar uns... Uns quarenta fechos desses. Quarenta fechos, é. Quarenta logo. É, é. É muita terra dos tarefos. Tarefa e meia de terra aqui. Uns quarenta fechos desses. É. E ela dá mais tarefa e meia aí. Dá mais tarefa. Pronto, vai ser quarenta e cinco, cinquenta fechos desses aí. É. E vamos balançar a munheca para cima. Mas vamos balançar a munheca aqui nas plantas. É. É porque hoje está sem barriga sozinha. No caso, o que cavou, aí tem que plantar. Comprar uma coluna primeiro, né? É. Comprar uma coluna de cimento. De plástico. De plástico. Para montar o trope, né? Vamos lá. Vamos fazer os fechos para a gente botar na moto. Então eu vou levar minha negra em casa para não ir de pé? Não, eu vou caminhando, amor. É melhor. Amor, não faz isso não. Não, eu levo você, meu amor. Faz um exercício, né? Eu vou a pé. Eu vou de pé mesmo. Não, eu vou nada. Eu vou a pé. Eu acho bom que eu não. Olha a minha neguinha que leva a minha neguinha. Não. Então você vai. Olha o tamanho do fecho. Depois vamos cuidar. Vamos cuidar. É, vamos cuidar. Oxe, mesmo. O negócio de se empaiar, né? Eu vou andando de pé. Oxe, quem sabe? Não vai ser. Olha o tamanho do fecho já também. Temos bastante rama, não foi Zé também? Foi. E aquele outro ainda é maior, olha lá. É, o outro ainda é maior. Olha. Vai, eu vou agora pegar e amarrar aí, né? Cadê que está aqui? É. Amarrar aqui, minha filha, para ver se nós chegamos na serra. Olha, que é pertinho. Vamos botar aqui. Olha, uma rama ficou aqui atrás. Oi. Pega lá a bolsa, meu. Traz para cá, que eu vou passar para lá. Essa daqui vai produzir ainda 10 quilos de batatação. Olha, a gente terminou aqui de amarrar. Agora nós vamos lá para a serra, agora plantar, né? Chegou a hora de... Chegou a hora de dropar a corona. A hora da verdade. Plantar. A hora da verda. Olha, a gente os dois aqui. Eu vou rimando aqui de pé devagarzinho, né? E o meu coração partido. Por que, mano? Oi, Zé, está vendo não quem está dizendo aí? Por que? O coração partido, Zé. Por que? Por que eu vou deixar minha neguinha? Ele é primary. Olha aqui, gente, caminhando a pé. aqui é bem habitado mora bastante gente por aqui bastante casa a casa do Patrício ali em cima o tio dele ali olha aqui a principal a estrada a raiz a gente frequenta as missas aqui graças a Deus estamos aqui na serra cheguei meio cansado aqui é a ladeira daqui escambando aqui para baixo olha só olha que vista bonita aí para baixo agora deve uma trabalhada danada para tirar essas bandeiras todinhas arrancaram tudo botar nos aceiros arrancaram tudo agora é só cavar os canteiros e plantar a batata já foi cavado uma parta ali a barriga estava cavando já está plantando já cavou aí tem uma parta aqui que ficou faltando aliás por causa que tem uns pés de canzinhos aí a gente vai deixar eles aí e o resto da terra vamos plantar a batata se Deus quiser vamos deixar tudo bonitinho aqui é isso que vai ficar mais descampado aqui porque foi tirada as bananeiras vai dar mais visão aqui para baixo agora vai ficar na medida e vamos lá vamos cuidar que nós vamos nós estamos bem aqui no meio da roça é estamos no meio da roça já está tudo aradazinha vamos agora ajudar a Zé Barriga ali a semear a rama e plantar vamos para lá minha negra a semana aqui hoje é sexta-feira segunda-feira nós estamos aqui de volta segunda-feira nós estamos aqui para plantar aí vem Bero, vem Zé Barriga para cavar os canteiros e aí minha negra vamos chamando e plantando e de noite fica que nem uma cidade ali aquelas serras ali tem meio mundo de povoadozinho que clareia a noite e daqui a gente vê tudo que é brangulo tem mar vermelho tem um bocado de povoadozinho por além que a gente vê daqui de noite é bonito tudo iluminado aquela serra ali vista linda a gente está aqui já plantou essa parte aqui não foi? foi, essa aqui já está tudo plantada esses pedaço de canteiro aqui tudinho já começou, né? é o início da plantação é o início da plantação a gente vai também agora essa meia rama e vamos ajudar a plantar vamos ver se nós deixamos pelo menos essa parte aqui plantada se Deus quiser e aí barriga, terminou? oi? terminou? de que? plantar? comecei é verdade vamos lá agora plantar, né? vamos plantar então aí Marcelo vai começar agora olha aqui minha gente o movimento é esse aqui vai saneando a rama que a gente tem lá embaixo na roça botando um espaço assim mais ou menos de uns 20, 25 centímetros de uma para a outra que é o suficiente para elas pegar e crescer a raiz das batatas se Deus quiser vai dar uma batata estrutura daqui que era sítio de bananeira aí quando a gente acaba um sítio para plantar outro no caso plantar batata a terra está forte está bem adubada com as paias da bananeira e o cara há muito tempo aqui aí a terra fica bem boa fica forte e as batatas vai dar boa se Deus quiser se Deus quiser e vamos trabalhar para não ver o futuro vou botar a câmera aqui um pouquinho e vamos plantar agora olha aqui minha gente a minha amiga como é prática aqui para plantar batata o amor da minha vida né barriga? é Marcelo é é eu vou aqui também eu estou dizendo isso oi só dá para rir só dá para rir só dá para rir já foi plantado aqui muita batata aqui está vendo? já os canteiros tudo plantado tudo bonitinho bora né barriga quer ver que ganha na planta de batata é barriga bota a mola para ainda nega está a disputa agora dos dois eu estava dando uma chance você viu agora segura nega uma peteca vem 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 para cá minha nega é treinada né nega é treinada demais é a minha nega não tem quem ganha não barriga tem não mas é que para lá eu rabei ela e vai rabiar muito nega devagar nega olha isso não mole ele vai roubar ehe patrazinha ela eita rapaz nega está violenta viu olha o vojão ehe 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 ee ee ehe A minha pode penar, agora para a noiva eu não vou penar não. O que você tem ganhado, meu amor? Passou nele. Está na orelha. Está na orelha, está empata. Oitava, chega a rama. A barriga atrasou um pouquinho, meu gente. A minha nega vai ganhar prejuízo. O que vale é a última rama. Bota aqui, meu amor. Ê barriga, dei duas nele. Estava em cima da outra, colada. A barriga atrasou duas nele. A barriga atrasou duas nele. E aí, vai tirar. Cuida a barriga. Eita, estava ganhando. Acompanhou eu. Vamos ver. O que vale é a última. Vem com essa bianca seca. Meu nega vai perder, sei lá. Olha! Iba! Meu nega não tem ganho. Não tem ganho. Prega o protodinho aí para baixo. Para entrar certinho ali. Tudo assim, olha. Tudo origem. Tudo origem. Eu estou todos mostrando a gente da frente. Oi, barriga para o dedo do menino que é de chole. Oi, está recolada de paraíra. Recolada, vai ardeu aneiro. Quer dar uma pressão agora. Olha, minha gente, andou aqui uma raposa à noite. Os cachorros eram mais espaçosos. Mas está vendo que é bem pertinho, um pé do outro. E esse aqui, aqui na serra ainda tem raposa. Raposa choca. Andaram por aqui. Quase de rachos por ali. Passou por aqui. E ali está o velho plantando as batatas. Esse tempo já levou uma rama aqui. É, ficou longe essa rama aqui. Eu vou buscar daquela outra parte ali. Vai faltar rama. Segunda-feira nós estamos aqui de volta, se Deus quiser. Segunda-feira é para controlar tudo, né? É, para controlar, é. Virar muita rama aí. Já foi no final da tarde. Todo domingo terminou de ar. Acabou, não foi, Zé? Não foi? Foi. Já cavaram de meio-dia para a tarde aqui. Foi. Meio-dia de serviço. Fizeram um bocado de canteiro. É um ouro. A gente tem nada, viu? A coluna. A coluna nesse serviço envergado sofre, viu? É. A coluna é que é mais sofre nesse serviço. É que mais sofre, porque é envergado. É envergado, é. Para batata que é só se enverga para receber o dinheiro. O resto? Para cavar envergado, para plantar envergado, para limpar envergado, para arrancar envergado, para lavar quase envergado. É. Agora só é bom que vai receber, que é assim, né? É. É em pé. É em pé. Isso aqui, vai ter que tirar segunda-feira isso aqui, para começar a cavar daqui para cá. É. Fazer um esquenteiro certinho. É. Olha lá isso aí. Isso é seco e tirar esse bastão. Já basta você botar no troco desse pé de imbaúba. É. Botar no pé da imbaúba. É. A imbaúba já está seco também. Já está seco. Morreu. É imbaúba isso, né? É imbaúba. É tão velho. A imbaúba já tinha esse pé de imbaúba. É. Mas quando for segunda-feira, já faz um cortezinho aqui descendo e cava, né? É bom. Os cortezinhos, que nem esse canteiro que eu vim aqui, é um cortezinho aqui. Sai embaixo esse, aí já pega outro. Já pega outro. É para não ficar muito longo os canteiros. É muito longo. Porque dá um trabalho, a coluna da gente não aguenta não. Tem que pegar daqui. De terra tem muito aqui para cavar canteiro. Tem. É nada daqui, não. É quase duas tarefas isso aqui. É igual a Deus. É. Daqui, olha, em tarefa, muita gente não sabe o que é, mas daqui dessa cerca aqui, para aquele final lá, lá para aquela imbaúba lá, é 100 metros de extensão. É. E tem 60 das bananeiras para cerca aqui. 60. 60 metros. É 160 esse terra aqui. É quase duas tarefas. Entendido. E agora. Agora vai fazer o quê barriga agora, hein? Agora vamos cavar uns canteirozinhos, né barriga. Eu vou ver a minha chata encada do Zé ali. Tu levou as pra lá. Tu levou as pra lá. É. Pronto, aí tu pega lá e completa a tarde aqui, cavando os canteirozinhos. Já do jeito que fiz esse corte aqui. É. Fazer assim. Começando esse corte aqui, né. É. É. Ainda é cedo, é duas e meia. Vamos encerrar por aqui, é por hoje. E quando for segunda-feira, a gente começa de novo a plantação da batata. Cavando canteiros, semeando, plantando. Quero deixar essa terra toda pronta essa semana. Se Deus quiser, pra semana no caso, né? Pra semana, deixa toda a plantazinha, toda plantada. Termina, Zé, trabalhando? Termina. Tu e Bero, né? Bero vem segunda-feira, vai lá de segunda. Se quiser, aí termina. Aí dá certo. E aí, mais gente, o vídeo é esse. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E um abraço bem carinhoso pra todos vocês que acompanham o nosso canal. Tá aqui o barriga aqui, o canal do Zé Barriga Agricultor. Testada e aprovada. Testada, a Mayara dali, a filha de Zé Barriga. Tchau, minha gente. Fiquem todos com Deus.